Olá, meu nome é Chayene de Souza e o meu orientador é o doutor Daniel Acosta. O tema da minha pesquisa é o estudo de influência dos campos magnéticos e luz monocromática na orientação de formigas da espécie Solenopsis. Essas formigas são conhecidas popularmente como formigas lavapés ou formigas de fogo. Elas são conhecidas dessa forma por conta dos seus hábitos agressivos e da ferroada dolorida. São formigas de pequeno porte e usam campo geomagnético para informação vetorial. Existem dois mecanismos de detecção do campo geomagnético. Um que usa nanopartículas magnéticas e é sensível a componente horizontal e outro que depende de luz que é sensível a componente vertical. A pesquisa teve como objetivo estudar se as formigas da espécie Solenopsis são sensíveis à mudança nas componentes horizontal e vertical do campo geomagnético na presença de luz monocromática. Os materiais usados na pesquisa foram As formigas foram coletadas em um sítio próximo ao Agua Pemirim e foram montidas no laboratório dentro de uma caixa de plástico aberta em condições normais de temperatura e umidade. A fonte de alimentação ficou disponível o tempo todo. A fonte de alimentação contou com água, mel e açúcar e ao todo foram realizados três experimentos. As lâmpadas de LED usadas no experimento eram das cores branca, azul e vermelha e o furo que serviu para a entrada do feixe de luz na arena foi posicionado perpendicularmente à componente horizontal do campo geomagnético. Os tecidos pretos serviram para isolar a luz do ambiente e o experimento não pôde ser realizado em escuridão total porque nessas condições a câmera não estava conseguindo filmar a formiga no centro da arena. Então foi preciso abrir um dos lados da estrutura de filmagem para que pudesse entrar na arena um pouco de luz e fosse possível filmar a formiga no centro da arena até ela encostar na borda. O experimento 1 foi realizado com o campo geomagnético em condições normais. Ao todo foram filmadas 150 formigas individualmente, 50 formigas para cada luz, luz azul, luz branca e luz vermelha. Iniciou-se ligando a câmera para filmar o movimento de cada formiga. Um papel branco foi colocado embaixo da arena. Em cima do papel branco colocou-se uma tampa pequena no centro da arena circular. Essa tampa serviu para indicar a posição inicial de cada formiga e em seguida ligou-se à luz de LED. A formiga foi transferida do ninho para a arena circular com o auxílio de um palito de dente. E no programa AVS, conversor de vídeo, foi analisado e coletado o ângulo preferencial de cada formiga dentro da arena, assim como o ângulo em que o furo estava posicionado. Esses dados foram coletados e armazenados no Excel. Todos os passos do experimento 2, que foi realizado com a componente horizontal do campo magnético, foram similares ao do experimento 1. Nesse experimento, 150 formigas individualmente também foram filmadas, 50 formigas para cada luz, luz branca, azul e vermelha. E a diferença desse experimento para o experimento 1 é que nesse experimento, a componente horizontal do campo geomagnético foi girada em 90 graus e não foi alterada a intensidade, foi alterada somente a orientação. Assim como no experimento 1, no experimento 2, todos os dados foram coletados e armazenados no Excel e a tampa e papel foram trocados a cada formiga para retirar qualquer pista de orientação entre uma formiga e outra, tanto no experimento 1, como no experimento 2, quanto no experimento 3. Todos os passos do experimento 3 também foram similares ao experimento 2 e ao experimento 1. A diferença é que no experimento 3, a componente vertical do campo geomagnético foi alterada em 180 graus de cima para baixo. No experimento 3 também todos os dados foram coletados e armazenados no Excel. Esses são os resultados do experimento 1. Os dados que foram armazenados no Excel foram transferidos para o programa Oriana e o Oriana gerou a quantidade de observações, o ângulo médio e o teste de Halley. O teste de Halley me diz se o ângulo médio é significativo. Como nesses resultados os valores mostrados no teste de Halley são todos menores que 0,05, então os ângulos médios são significativos. Todos os resultados são mostrados para a luz branca, azul e vermelha. Esses gráficos são referentes ao experimento 1. Para cada cor de luz usada na pesquisa, azul, branca e vermelha, os pontos na extremidade dos círculos são as formigas que saíram do centro da arena e encostaram na borda. Esses são os resultados do experimento 2, que o Oriana também nos dá a quantidade de observações, o ângulo médio e o teste de Halley. No teste de Halley, os valores mostrados são menores que 0,05, então o ângulo médio é um ângulo significativo. Esses são os gráficos para a luz azul, branca e vermelha referentes ao experimento 2. Os pontinhos espalhados são as formigas que saíram do centro da arena e encostaram na borda. Esses são os resultados do experimento 3. O Oriana também nos deu os dados de observação, ângulo médio e o teste de Halley. Todos os valores do teste de Halley foram abaixo de 0,05, então os ângulos médios são significativos. Esses são os gráficos do experimento 3, referentes à luz branca, azul e vermelha. O ângulo analisado é relativo à posição do furo, de tal forma que 0 graus corresponde à posição do furo. Os resultados do experimento 1 mostram que as formigas se movimentam na direção do feixe de luz e não na direção do campo geomagnético. Os resultados do experimento 2 mostram que as formigas seguem a direção sul do campo geomagnético alterado e que com a luz vermelha elas se movimentam na direção leste do campo geomagnético. Já o experimento 3 mostra que as formigas, na presença de luz azul e da luz branca, elas se movimentam seguindo o feixe de luz e com a luz vermelha elas se movimentam na direção sul geomagnética. Isso pode ser um indicativo de que a luz vermelha pode ativar algum mecanismo de orientação que faz com que as formigas tenham algum referencial de escolha e o fato das formigas não mudarem sua orientação com a luz azul e com a componente vertical invertida indica que o mecanismo de pares radiais está ausente. Eu agradeço pela atenção, obrigada.